Música Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um padrão de isca para a série Alevinos. Fique ligado! A GDP Alevin é um padrão de mosca pequena, simples e muito chamativa. As fibras podem ter nas cores que você quiser, ou se preferir, você pode criar usando caneta marcatesco, permanente. Fique à vontade. Inicie com um fio de atado perto do olho do anzol e caminhe com ele pela haste parando alguns milímetros antes da fisga. Note que o fio de atado é achatado. Você pode deixá-lo assim, girando a bobina em sentido anti-horário. O acabamento é sempre muito melhor. Separe um pequeno tufo de calf tail e posicione sobre a haste do anzol. Se você não tiver calf tail, você pode usar qualquer outra fibra sintética ou pelo natural, desde que sejam bem finos e maneáveis. Ajuste para que as fibras mais longas sejam de no máximo tamanho da haste do anzol e mantenha todas as fibras na parte de cima. Fixe-as com o fio de atado dando duas voltas mais soltas e depois prenda com um pouco mais de firmeza. Certifique para que as fibras fiquem todas na parte superior da haste do anzol. Pegue duas tiras de crystal flash e fixe-as de cada lado das fibras brancas. Corte no tamanho das próprias fibras. Volte-o com o fio de atado alguns milímetros na direção do anzol. Separe outro tufo de calf tail e fixe da mesma forma como fez da primeira vez. Você pode usar fibras mais escuras, deixando o dorso da isca um pouco mais escuro, ou deixar tudo branco, ou usar a caneta permanente. Fixe tudo formando uma cabeça cônica e bem feita. Note que usei o fio de atado na cor laranja. Isso é proposital. A cor laranja vai sobressair através da resina, que vai refletir essa cor como sendo o saco vitelino. Então, agora vamos formar o saco vitelino, que será feito exclusivamente com resina UV. Como as fibras ficaram na parte superior da aste do anzol, o saco vitelino será formado na parte de baixo da aste. Inicie fixando toda a cabeça formada pelo fio de atado. Vire o anzol ou gire a morsa, deixando o anzol de ponta cabeça. Aplique uma pequena camada de resina UV, e vire a morsa para que a gravidade forme uma gota de resina bem na parte de baixo da aste do anzol. Use pequenas quantidades de resina de cada vez. Cure imediatamente. Faça isso várias vezes. A cada camada de resina, pinte-a com um marcador texto laranja. Isto vai reforçar a cor laranja do saco vitelino com uma certa transparência. E assim sucessivamente até que você consiga um formato de corpo como o do vídeo. Note que o fio de laranja foi propositalmente escolhido e perceba como sua cor é refletida através da resina UV. Agora vamos colocar os óleos. Estou usando óleos de 3.5 milímetros. Apesar dele já vir com cola, ela não é suficiente para segurar e manter os óleos depois do ataque do peixe. Estou usando a cola E8000. Ela é muito viscosa e ela seca em mais ou menos de 5 a 10 minutos. Tempo suficiente para a gente ajustar os óleos e deixá-los simétricos. E aí está a GDP Alivin. Boas pescarias! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri